Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 27 de julho de 2022, Copa do Brasil. Nesta quarta-feira tivemos a abertura das quartas de final da Copa do Brasil, partida de ida. Em um jogo tivemos Atlético Goianiense e Corinthians. E o Atlético Goianiense, jogando em casa, fez 2x0 no Corinthians. Uma boa vantagem para um time que sabe jogar no contra-ataque. A próxima partida daqui a 3 semanas, mais ou menos, Corinthians vai ter que remar. Só que entre esses jogos, tem dois jogos da Libertadores com o Flamengo. Olha, futebol brasileiro tem coisas inexplicáveis. O Atlético Goianiense na zona do rebaixamento. O Corinthians, o segundo colocado no campeonato brasileiro. E a vantagem é do Atlético Goianiense. É por isso que eu fiz um vídeo pré-jogo, dizendo, não tem como dizer nada sobre o segundo jogo e sobre classificação. Aí, era disso que eu estava falando. E o outro jogo que tivemos foi, na minha visão, a princípio, é o jogo mais equilibrado dos quatro. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram no Maracanã. E na minha avaliação, na minha avaliação, eu tenho... A galera do WhatsApp do Furacão, do nosso WhatsApp aqui, resenha com o Furacão, sabe disso, porque eu falei com eles. Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma certa lógica para esse confronto Flamengo e Atlético Paranaense. E eu falei no WhatsApp. Para mim, o empate é bom. Bom para quem? É isso que eu vou falar. Placar, 0x0. Como é que foi o jogo? O jogo é simples. O jogo é simples. Você conhece o Filipão? Então você sabe como é que o Filipão vai jogar fora de casa no mata-mata. Você pode usar a palavra que você quiser. Estratégia, tática, experiência, covardia. A Atlético Paranaense não vai gostar muito de falar covardia. Mas na boa, com o elenco que a Atlético Paranaense tem. Dá um chute. Ter uma chance no primeiro tempo e uma chance no segundo. Gosto muito de todos os meus amigos do Atlético Paranaense. Mas em 90 minutos o Santos não tocou na bola. O goleiro do Flamengo, ex-Atletico Paranaense, não tocou na bola. Teve até um amigo torcedor do Atlético Paranaense lá que colocou. Poxa, o resultado foi bom. Mas eu não gosto do estilo do Filipão. É justamente isso, meu parceiro. É justamente isso. Eu não vi nem o nome. Acho que não foi o Henrique que colocou, não. Também acho que não foi o Jônio. Eu estava conversando lá com o Henrique. Acho que é o Fernando. Estava conversando com os outros amigos lá. Estou tomando ideia, batendo papo. Aí apareceu essa frase dele. É justamente isso. Eu penso exatamente igual a você. Ô, bicho. Com o elenco, com as peças que o Atlético Paranaense tem. Porra, você não dá um chute na direção do gol para o Santos defender. O Santos não defendeu uma bola em direção ao gol. Aí você vai falar. Pô, Magalhães. Mas o jogo é mata-mata. São 180 minutos. Nos primeiros 90, a gente não tomou gol. Legal. Vi muitos torcedores do Atlético Paranaense no nosso WhatsApp falar. Lá é diferente. Lá é diferente. A torcida faz isso. A torcida faz aquilo. Vamos assim. Vamos assado. É justamente assim que eu estou pensando. É justamente assim. É por isso que eu estou falando que o empate era bom. Tanto para um lado quanto para o outro. Por quê? Eu vou falar depois dos meus comentários. Então, eu vou logo pedir a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor da Cátia Paranaense. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-41512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá e diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, como a gente vai vendo o Live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal José Comagarenza, aqui embaixo, o Dezo. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está aqui embaixo escrito Valeu. E também através daqui, da Bet7K, o melhor site de apostas do país. Com a Bet7K você pode apostar no futebol, gol no primeiro tempo, gol no segundo tempo, quantidade de gols, vencedor. Você tem outros esportes para apostar, como o basquete, como lutas. Além do cassino. Além do cassino. É, tem cassino. E o canal José Comagarenza tem um link exclusivo da Bet7K, que está na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Você vai lá, clica, se registra. E no seu primeiro depósito, olha o que está escrito aqui embaixo. Você ganha 100% de bônus. Até 1.200 reais. Você botou 1.000 reais, 1.000 de bônus. 1.200, 1.000 de bônus. Mas atenção. Leia o regulamento do bônus. Como é que funciona o bônus. Leia o regulamento. Beleza? Tem muita gente que está entrando em contato comigo. Pô, Magalhães, li o regulamento, entendi. Estou aumentando a minha cotação com o bônus aqui para daqui a pouco eu poder sacar. É justamente isso. Tem toda uma estratégia. E tem regulamento. Beleza? Vamos lá. Deixa eu tomar aqui uma coquinha. Vamos lá. Acabou o jogo. Fui dar uma olhada na reação do meu filho. Ele é o flamenguista. E ele meio chateado com o resultado. Falei para ele e vou falar para vocês. O resultado não foi ruim para o Flamengo. O professor da Teto Prenense pode não entender. Mas eu vou explicar. O resultado não foi ruim para o Flamengo. Está 50% para cada lado. Aí eu escutei, olhando rapidinho antes de gravar, fui dar uma olhada em alguns vídeos de torcedores da Teto Prenense. Teve um que falou o seguinte. Lá o bicho pega. O nosso campo, a bola rola. Nós temos o campo a nosso favor. Ué. Está dizendo que o campo ajuda? Já vi um monte de torcedor da Teto Prenense reclamar disso, dizendo que é desculpa. Ah não. Fala que o Atlético Prenense só ganhou lá porque é sintético, só ganhou lá porque é sintético. E agora eu vejo um torcedor, um apenas, faz só um apenas, dizendo que lá o campo é sintético, então eles vão se dar bem por causa disso. Irmão, vou dar a minha opinião. O campo sintético hoje não é mais novidade para ninguém. Na minha opinião, se alguém falar de vantagem, uma vantagem enorme em relação ao campo sintético, o campo sintético vai atrapalhar a quem não treina com campo sintético. Os campos de treinamento do Flamengo têm campo sintético. Então esse é o primeiro ponto. O campo sintético, a bola rola mais rápido? Rola. Mas em compensação, rola. Futebol livre. E para um time que tem qualidade técnica, pode reclamar muito disso. E tem um outro detalhe. Por que eu estou falando que o 0x0 foi bom? Foi bom. Na minha opinião, para os dois lados. A torcida do Flamengo, na minha opinião, não tem que ficar chateada com 0x0. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Óbvio, se ganhasse, era melhor. Mas o 0x0, o 0x0, iniciando lá, é um outro jogo. Eu duvido que o Filipão, na arena, vai jogar dessa maneira. Até porque a torcida que hoje, do Atlético Paranaense, está batendo palma pela estratégia, tática, covardia, cada um coloca o nome que quiser, que o Filipão usou e conseguiu o 0x0, porque, na minha opinião, ele mexeu até errado quando ele tira o Terence. Porque o Terence e o Canobe fizeram mais do que o Vitinho e o Cirino. E, na verdade, também não tiveram culpa. Vitinho e o Cirino também não poderiam fazer nada, porque a função deles não era atacar, era defender. No primeiro tempo, o Filipão estava mandando o time sair de trás. O Filipão está de sacanagem. O que tem na dor bom pra caralho é esse, que coloca 5 na defesa, 3 volantes e quer que o time saia? O Filipão está de sacanagem. Óbvio que o time não ia sair. O Canobe joga até pelo lado, mas ele não é... O Canobe... Foi o Canobe? Não, desculpa. Canobe. Foi o... O Coelho. Desculpa, falei Canobe aqui, perdão. O Coelho. O Coelho não tem essa velocidade. O Abner e o Caelho que tenta a velocidade pra sair, também não saíam. E ele pedindo o time pra sair de trás, o time não ia sair de trás. Ele sabia que o time não ia sair de trás com a formação que ele fez. E quando ele muda, continua do mesmo jeito. Ou seja, ele queria o empate pra levar pra casa. Conseguiu. Eu, na minha pré-análise, no pré-jogo, não disse. O empate não seria ruim pro Flamengo, não. E por que que eu digo que não seria ruim? Seria ruim pro Flamengo, se o Flamengo perde. O Patético pra Nenés seria ruim se o Patético pra Nenés perdesse. Mas o empate é bom pros dois. Porém... Porém... Na minha visão, o Flamenguista não tem que ficar triste, não. Decepcionado, não. Bom, o jogo foi 90 minutos de ataque contra a defesa. Duas bolas na trave, um no Gabigol e o outro no Pedro. Pelo menos umas 4, 5 chances perdidas. O Bento... Não teve nenhum defesaço do Bento, porque as bolas foram no meio. Mas teve um lance do Pedro, que ele tava muito bem posicionado. O lance dentro da área do Léo Pereira... A galera do Atlético pra Nenés disse que não foi nada. Mas fica nítido. O Fernandinho segurando e puxando, botando a camisa dele pra cima. Foi a experiência do Fernandinho. O Fernandinho queria tirar o Léo Pereira da jogada. Geralmente o jogador puxa pra baixo. O Fernandinho empurrou as costas. Então, na malandragem, na experiência... Quando ele puxa, segura a camisa e puxa pra cima... Dá-se entender, até pelo VAR, que é uma merda aqui no Brasil... Que não aconteceu nada. Mas o deslocamento, tanto puxando pra baixo quanto pra cima, tem. E fica nítido, ele puxando a camisa. Falar que não teve puxão... Ah, não, ele segurou a casinha. Mas não dava pra desequilibrar. Óbvio que dava pra desequilibrar. O torcedor do Atlético pra Nenés vai falar que não dava pra desequilibrar... Pra não admitir. Mas que dava pra desequilibrar? Lógico que dava. Se o cara tá subindo e você... Empurra ele no ombro... Ele não vai subir, pô. Isso é óbvio. Pra ir, é óbvio. É... Então, não tem muito o que falar. Foi ataque contra a defesa, o tempo inteiro. Um time que ficou atrás o tempo inteiro, só correndo atrás do Flamengo o tempo inteiro. Contou um pouco com a sorte, que meteu duas bolas... O Flamengo meteu duas bolas lá atrás. Um, a outra, que o Gabigol ia fazer o gol, o jogador, o Tate-Prensa, tirou depois do goleiro. Ou seja, do jogo não tem o que falar. Do jogo não tem o que falar. Foi ataque contra a defesa. 90 minutos. 90 minutos. Podemos falar que a defesa levou vantagem sobre o ataque? Sim, porque não tomou gol. Mas não teve jogo, pô. Não teve jogo. Podem achar o que quiser. Podem achar o que quiser de mim. Mas com o elenco que o Atlético-Prenense tem. Jogar dessa maneira, pra mim, é covardia e ponto. Você não gostou? Irmão, lamento. Mas com o time que o Atlético-Prenense tem. Jogar dessa maneira é covardia. Mas aí eu vou entender. Quando chegarem pra mim, vão falar. Porque vão falar. Porra, Magalhães, mas é mata-mata. O mais importante é chegar às semifinais. Aí eu concordo com você. Aí eu tenho que concordar com você. Não interessa como vai chegar. Não interessa como vai chegar. Porque eu digo e vou repetir. E eu não vou entrar em contradição. Quando você chega mata-mata. Mata-mata não se joga. Mata-mata se classifica. Esse é meu leão. Falando do jogo em si. Só o jogo. Esquece que é mata-mata. Só o jogo. Covardia do Filipão. Ponto. Não teve jogo. Foi um ataque contra defesa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Feio. Feio. Mas aí olhando. Pro mata-mata. Já não é tão feio assim. Porque tá 0x0. Só falta 90 minutos. E o jogo foi fora de casa. Então olhar pelo jogo. Foi covardia do Filipão. Mas como não é. Um jogo de campeonato normal. De pontos corridos. É um mata-mata. Não gosto. Mas dá pra entender. Até porque. Filipão tá aí. Jogando desta maneira. Há muito tempo. Mas com o elenco que tem. O Atlético de Presente poderia fazer muito mais do que fez. Poderia até tentar ganhar o jogo. Que dá. Então do jogo em si. Não tem muito o que falar. Falta contra defesa. Ponto. Já expliquei o meu ponto de vista. Agora eu vou falar porque eu acho que o empate foi bom. O jogo na arena vai ser diferente. A torcida do furacão. Por mais que entenda o Filipão. Não vai aceitar o Atlético de Presente jogar do jeito que jogou em casa. Vai ter que se abrir. Pelo menos um pouquinho. Até porque o Atlético de Presente sabe que indo para os pênaltis. Do outro lado tem um goleiro pegador de pênaltis. Que foi do Atlético de Presente. O Penta é muito bom goleiro? É. Mas o goleiro que tá no Flamengo foi do Atlético de Presente. E é pegador de pênaltis. Acho que o Atlético de Presente não quer levar também isso para os pênaltis. Acredito. Que a torcida do Atlético de Presente quer ganhar. No jogo. Para ganhar no jogo vai ter que jogar completamente diferente do que jogou. Vai ter que atacar. Vai ter que agredir. Vai ter que arriscar. Quando você arrisca. Arriscou. Arriscou. Você vai ter que se expor um pouquinho. Você vai ter que se expor um pouquinho. E eu acredito. Até pelas duas situações que o Flamengo não vai ter lá. Uma é o Davi Luiz. E o outro é o Thiago Maia. Eu vi gente falando. Pô, ainda bem que o Thiago Maia não vai jogar. Acho que esqueceu que daqui a três semanas o Vidal vai estar com o preparo físico melhor. Igual o Fernandinho. Fez uma boa partida. O Vidal vai estar com o preparo físico melhor. Não, tem o Thiago Maia. Mas tem o Vidal. E para sair jogando. O Vidal é melhor do que o Thiago Maia. E outra. Ele é marcador. Então provavelmente vai o Vidal e o João Gomes. E aí é que está o ponto. O Dorival pode. E acredito que ele vai fazer. Mudar o time do Flamengo. Porque ele sabe que o Atlético Paranaense vai atacar. Atacando vai dar espaço. É igual o Flamengo. O Flamengo atacou. O Flamengo deu espaço para o Atlético Paranaense. Por que o Atlético Paranaense não aproveitou esse espaço? A torcida pode ficar chateada. O Flamengo jogou o tempo inteiro. O Flamengo deu várias oportunidades do Atlético Paranaense contra-atacar. Não contra-atacou por quê? Minha opinião. Covardia do Filipão. Teve chance de contra-atacar. Era só montar um time de uma outra maneira que ia ter espaço para contra-atacar. O Felipe Luiz é lento. Lento. Dava para jogar em cima dele. O Rodinei estava o tempo inteiro dentro do campo do Atlético Paranaense. Dava para atacar, mas não quis. Na Arena da Baixada, eu duvido que o Dorival vai fazer um esquema para ir para o empate. Ele vai aproveitar os espaços que o Atlético Paranaense vai dar. Então vai ser um jogo completamente diferente. E eu acredito que na Arena da Baixada teremos um fight, um jogo aberto. Não teremos um ataque contra a defesa, como foi esse jogo. E no fight, pode dar para qualquer lado. No fight, pode dar para qualquer lado. Uma porrada, derruba o adversário. Então, acredito eu, acredito eu, não tendo o Davi Luiz, acredito que ele deva ir com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é mais zagueiro, zagueiro. Ele sai menos do que o Davi Luiz. E ele é melhor do que o Davi Luiz na bola aérea. Ele não é tão lento. Ele tem muita velocidade. Quem lembra, se a galera do Atlético Paranaense não lembra, o Fabrício Bruno era do Bragantino. Ele tem muita velocidade. Ele é muito mais veloz que o Davi Luiz. Só para lembrar. E não tendo o Thiago Maia, vai de Vidal. O Flamengo não perde nada sem esses dois jogadores. Então, amigos, acredito que o Dorival vai fazer um esquema para combater o jogo para frente que o Atlético Paranaense vai fazer. E como que ele vai fazer isso? Ele vai tirar o Everton Ribeiro. Ele vai meter o Cebolinha aberto pelo lado esquerdo para segurar o lateral do Atlético Paranaense. Ou cair nas costas do lateral. E do outro lado, exatamente a mesma coisa. Ele vai meter o Gabigol para lá com o Pedro. Meter dois volantes para o Rascaeta. Mas o Flamengo não fica atrás porque não é característica. Não é característica nem dos jogadores e nem do treinador. Então, olhando para o segundo jogo, olhando que o Atlético Paranaense vai ter que atacar, porque a torcida não vai admitir esse tipo de jogo na Arena da Baixada, a maneira como o Filipão vai armar o time para frente, qualquer que seja, ela vai facilitar o jogo do Flamengo. Então, quando eu digo que o empate não foi ruim, é justamente por causa disso. Porque na Arena o jogo vai ter que ser aberto. E o jogo aberto, o Atlético Paranaense tem que arriscar. Se arriscando vai dar espaço. E o Flamengo tem que parar idade para jogar. Se arriscando, o Atlético Paranaense pode fazer o gol. Acredito que esse jogo lá possa ser um placar até alto elevado. 3x0, 4x2, 5x3. Poderíamos ter um placar alto. Porque o jogo vai ter que ser aberto. Pelo menos até o primeiro gol. Então, amigo, esse jogo 0x0, eu não tenho o que falar. Foi ataque contra a defesa e ponto. Para o segundo jogo, para mim, o empate 0x0 foi bom. E a torcida do Flamengo não tem que ficar preocupada. Porque o Atlético Paranaense não vai jogar dessa maneira. Vai ter que ir para cima. A torcida do Atlético Paranaense vai ter que pensar. Como é que o meu treinador, que é reativo, vai armar o time para jogar para cima. Sabendo que do outro lado tem um time que tem um contra-ataque também. Então, esse negócio, ah, 0x0 em casa a gente resolve. Não é bem assim não. A galera do WhatsApp estava lá zoando com a coisa e tal. Ah, aqui em casa, aqui em casa. Eu só estava botando. Tá bom, tá bom. No final, a gente vê quem vai se sair melhor. Mas eu analiso, já olhando para o próximo jogo, que o empate foi bom. O empate não foi ruim. A torcida do Flamengo não é para ficar triste. Mas o empate foi bom. Não foi ruim. O jogo lá é diferente. Mas talvez facilite para um ou para outro. Quem aproveitar mais vai se dar bem. Não acredita no empate na segunda partida. Teremos um vencedor. Porque o Filipão vai ter que abrir o jogo. Eu acho que é aí que mora o período. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.